Viu como se faz? Acho que eu estou com a roupa errada pra ocasião. Cinco, quatro, três, dois... Recomendo os adversários. Estão atacando. Desculpa por aparecer assim. Localizei o inimigo. Todos os inimigos. O que é isso? Derrota. Jogada da partida. Abate. Triga. Submeta-se à minha vontade! Apoio! Abate-se à minha vida! Uhau! Prata! Eita! A CIDADE NO BRASIL